Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIPCRAFT Nossa linda e amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso... E eu tô em Brasil E no meu nome de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma coisa muito daora, uma farm de comida muito boa Pra gente finalmente poder abrir a nossa lojinha aqui no servidor E vai ser uma farm que só eu consigo fazer no servidor, literalmente só eu E muitos de vocês devem estar se perguntando por que só eu consegui fazer essa farm E eu vou mostrar o porquê Ó, que estranho Pra começar esse vídeo aqui eu botei uns itens de respiração na água E é tudo estranho se mover com eles, credo Mas agora explicando o porquê dessa comida especial É o seguinte, eu descobri o presunto Ó, o presunto cru, como vocês estão vendo aqui Como vocês podem ver, ele cura 2,5 de fome e mais 1,5 de saturação O que significa saturação? Saturação é o quanto tempo você vai demorar pra sentir fome de novo Já o presunto assado, ele cura 5 de fome e 8 de saturação É uma comida até que básica, porém muito roubada A treta é, como se pega presunto? Com porco E aí você pensa, ah Lajota, mas isso é muito fácil Qualquer um pode farmar isso A resposta é não É muito raro ter porco no servidor E a única maneira que a galera conhece normal de farmar essas coisas É como, é como o cage de mobs O cage de mobs basicamente é uma ferramenta no qual você cria essa jaula aqui Que é um pouquinho complicada e você pega o DNA do mob E com o DNA do mob você consegue extrair os drops dele O problema é, ó, aqui é o cage de mobs Como vocês podem ver ele tem literalmente 171 páginas Ele tem todos os mobs, como vocês podem ver E o drop deles consecutivamente A treta é, estamos aqui na página 40 A página que tem o porquinho E como vocês podem ver, o porquinho apenas dropa Conselheta de porco crua e conselheta de porco assada Ele não dropa o presunto Significa que mesmo a galera que fez o cage de mobs Não vai conseguir farmar o que a gente vai farmar Só a gente vai ter essa comida roubada e só a gente vai poder vender ela E isso é muito bom Então é só a gente ir lá e fazer ela agora Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo que tá vendo esse vídeo Deixa o gostei aí, fechou? Ó, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis Tem mais um vídeo ainda hoje Se ele chegar a 50 mil gosteis Eu vou fazer uma semana inteira com dois vídeos por dia E se ele chegar a 60 mil gosteis Eu trago três vídeos no dia Dois de drip e um vídeo Jogando um mapa diferenciado do Minecraft Junto com o pessoal Com o Alquinho, com o Jazz, com o Apu Delet, Kassan, Canogal, Koyuko, Furévin Com todo mundo Igual eu fiz essa semana aqui Que tem um vídeo jogando com o pessoal E quem viu gostou muito Então passa lá pra ver Que tá, vale a pena, né? Enfim, vamos pro vídeo E bom, a maneira que eu encontrei prática e eficiente Da gente conseguir fazer essa farmzita aqui Bem impetonada É com o nosso mod dos Spamers Porém vai ser um pouquinho diferente do que a gente já fez até hoje Vou ter que fazer umas coisas avançadas no mod Vai ser bem legal Ó, eu tava dando uma olhada aqui no livro do mod E o que a gente vai ter que fazer são os Upgrades Temos o Upgrade de Scope Que eu não sei pra que que é O de Abundância Que eu também não sei o que que é O de Velocidade Que esse eu sei o que que é E o de Ignorância Que eu também não sei o que que é Vamos tentar fazer todos Ou ver os que dá pra fazer, tá bom? Bom, pra fazer o... Da Velocidade Que é o mais básico pra gente O que ele instituiu A gente precisa de um Gen Socket Que é um... Um soquete de gemas E a gema da Velocidade O Gen Socket Eu preciso de Jogo do Nether Barra da Alma E uma... Uma essência lascada na pedra Tá, é até que barato Porém, a gema de Velocidade Eu vou precisar de 4 Veraldas Uma essência lascada E um... E um Tinkerer O Tinkerer é até que de boa de fazer Só que a gente vai ter que usar a maquininha do Delete lá de novo Tá, 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 saquei, saquei Tá, deixa eu ver se eu tenho Netherite aqui por falar nisso Temos Netherite Tá, tá Vamos começar fazendo a nossa Barra das Almas Que ela é mais de bonha Vamos fazer duas aqui só pra não faltar mesmo Tá, a gente vem Taca fogo aqui E espera que vai fazer ela Enquanto isso, eu vou precisar de tijolo do Nether Eu não sei se eu tenho Será que eu tenho o Nether? Nether Hack? Eu tenho o Nether Hack na minha mochila, eu acho Aqui, ó Um pack, tá Pega o Nether Hack Esquenta, pronto Temos o tijolo do Nether Isso foi rápido Enquanto esquenta, vamos aproveitar E vamos bater na pedra Mais duas essências Pra virar aqueles pozinho Porque pra quem não tá ligado Quando a gente pega ela aqui Faz assim, ó Ó Ela vira esses pozinho da hora, né? E com eles a gente vai fazer alguns crafts Ah, aliás Se você não tá entendendo muito bem o que a gente tá fazendo É porque você não tá assistindo a série completa E eu vou te falar na maior sinceridade Dripcraft tá sendo uma das séries mais horas do mundo, cara Tô curtindo a gente mais gravar Então faz a boa pra você mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho E aqui na descrição tem a playlist completa pra você ver todos os episódios Aproveita que a série tá no início ainda E daí dá pra você maratonar tudo rapidão Então faz a maratona e comenta aí Ou 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 Em todos os vídeos que você já viu, tá bom? Enfim, gente Eu acho que já esquentou aqui Vamos ver Já esquentou Vamos botar pra fazer mais aqui E vamos fazer esses sockets de gema enquanto isso Ué, não é assim? Ah, na fornalha Tá, então nós bota dois aqui Vou botar quatro, vai E faz assim Será que vai funcionar? Vamos ver Ui, esse é rapidinho Ah, vamos fazer mais então, já que é rapidinho Beleza Foi aqui, temos quatro gem sockets Agora a gente vai precisar fazer o gem tinkerer Pra poder fazer as coisinhas do ritual, né? Pra conseguir a gema Vamos usar de pedra negra Tá bom Vamos pegar pedra negra Tá bom Nossa, temos muito, por sinal Temos aqui um pack de pedra negra Agora vamos precisar de três douradas dela Pra fazer ela dourada A gente precisa colocar e infundir ela com pó de ouro no infusor metalúrgico Tá bom Isso é um processo até que ok Tá, vamos ver se o Alquio tem um pack de ouro pra nós Arquinho Oiê Bom dia, amigo, tudo bom? Bom dia, e você? Tá bom, tá bom Ó, Arquio, você tem um pack de ouro pra me arranjar? Tenho, quase um pack, ó Só que eu preciso queimar mais um pedacinho Vamos lá na Rainbow Tá, tá bom Vamos lá, vamos lá Ó gente, o Arquio decorou a fornalha dele Aqui ó Pronto, já foi Já? Olha aí Ó, ó, Arquio, obrigado, obrigado De nada, mano Ó, Arquio, eu tô fazendo a nossa primeira comida pra nossa loja Hum, cara, eu vou querer degustar depois, o que que é? É, presunto Hum, gosto, gosto Depois ele chama lá que eu quero experimentar Ô, e sabe o legal? É que esse presunto não dá pra farmar com aquele queijo de mob Então só a gente vai ter essa farm Uh, da hora Gostei, gostei É Inclusividade Vai aqui, quanto de dano você acha que vai dar com uma esparada? Hum, considerando que eu sei que você já tá aumentando bem Vai dar uns 40 de dano Nossa! E com crítico? E com crítico? E com crítico? E com crítico? Ah, com crítico vai dar uns 80, não vai não? 80? Eu chuto 75 Vamos ver 89! Ah! Meu Deus! Soquinho Muito da hora Boa, eu quero mó forte Uhum Uhum Enfim, ok, vou lá fazer a farm, tá bom? Até depois, obrigado De nada É que é um fofo, né gente? Tá, agora que eu aqui forneceu para nós os itens Vamos lá na fábrica da Yu Porque só a Yu vai ter a máquina que a gente precisa Na real, o deleitinho também tem Só que a fábrica dele tá muito rápida Daí eu não vou conseguir fazer o que eu quero Daí a da Yu não tá 100% automática Vai ser perfeito pro que eu quero Eu acho que ela deixou assim exatamente por esse motivo, sabe? Ó, o que a gente precisa É vir na fábrica de purificação de elite E botar esse um pack de ouro mesmo Esse um pack de ouro vai virar pó de ouro Esse pó de ouro a gente vai pegar E vai colocar aqui na fábrica de infusão avançada Aqui ó Pra gerar ouro Pra depois colocar as pedra negra Esse é um processo meio lerdo e chato Que eu já mostrei em outro vídeo Então, pra vocês não ficar sem o que fazer O Jazz veio falar comigo E pediu um favor pra mim Meio interessante Na real, o Jazz se vendeu pra mim Em troca de dinheiro Foi legal Ele fez uma coisa divertida Vou mostrar pra vocês aí Então, editor, bota o Take Jazz 1 e 2 aí pra galera Jesus amado Eu tive que andar mais de 3 milhões de blocos Porque o LG tem um serviço pra mim Ai, olha ele, olha ele Mil anos luz lá da vila, mano Bom, digamos que eu tenho um spawner diferenciado de aldeão E eu precisava de alguém pra ficar atacando eles pra mim Porque só assim o dano da minha espada vai subir Caraca, que espada louca, velho Que espada que é essa? Deixa eu ver Ela é a Morgana Pera aí, você tem a melhor armadura do jogo, né? Eu posso te dar uma espadada? Ai, eu tô com medo de você quebrar ela Tá com pouca durabilidade? Eu não acho que vá Eu não morri ainda Se você me matar, você vai ter que pagar por essa morte Não, não Eu acho que não vai Eu acho que não vai Relaxa, posso? Vai, manda Nossa, a armadura é muito boa Valeu Quanto que tem sua espada de ataque? Olha, cara, atualmente ela tem 44.5 Isso É pouquinho, tem que subir Por isso que eu te chamei aqui Tá, vambora Como é que funciona isso aqui? É só ficar batendo aqui? Acabou? Não, não, não Não é tão fácil assim não Você vai ter que fazer um ritualzinho, Jess Meu Deus do céu Pega aqui Clica com o direito duas vezes em você Ah, tá Pronto Mais uma Agora olha pro chão e aperta a letra M Eita preula Você vai colocar um quartzo e duas esmeraldas Um, dois, tá Agora você vai ficar clicando com o direito com esse item toda hora na sua mão E com a espada você vai batendo no bicho Aí calma Clica com o botão direito Com esse É, várias vezes com esse daí Só fica clicando com o direito bem rápido Agora você pega a espada e você ataca aqui Pra encher esse negócio Entendi Ah, tá Aí se acabar eu não posso bater Isso Clica fazendo isso É, agora você pode fazer vários círculos desse daqui Pra conseguir mais mana ainda Que ele gera com o tempo Então faz mais círculos Pega sua espada Clica mais vezes Pera Só não mira no mesmo lugar então ele vai sobrepor Clica duas vezes com o direito em você Mais uma E aperta M Aí tem quarto, esmeralda e esmeralda Aí aperta aqui Tem que mirar no círculo? Não, em qualquer lugar Só do círculo existir ele já vai te dar mana Daí você pode fazer mais círculo pra ir mais rápido até Ah, entendi Tá, então vamos fazer aqui galera Um monte de círculo Meu Deus O que que eu não faço pro dinheirinho? Trabalha, Jess Trabalha Ô, Jess Quer ganhar mais uma graninha aí E melhorar suas vidas? Uai, claro Topo demais Tá vendo esse lago negro aqui? Sim, eu tô vendo Então, ele tem uma Uma propriedade especial Quando você entra nele Um item do seu inventário É deletado automaticamente pra sempre E você nunca mais consegue colocar ele no seu inventário Porém O custo disso é A sua vida vai aumentar muito Quase a imortalidade Quer arriscar? É mentira Quanto de vida? Quanto de vida? No Minecraft mesmo No Minecraft se eu não me engano é 80 Mais 80 Que isso? Aí eu perco um dos meus itens aleatórios É, só que vamos supor Se você perder o peitoral Você nunca mais pode usar um peitoral Quer arriscar? Uai, mano, isso é simples É só eu pegar um baú Coloco ele aqui Guardo todos os meus itens E pular dentro Com um item soma Cabal Stone, por exemplo Não, não é tão fácil, né? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Se você ficar sem nada Você nunca mais vai poder usar armadura Não, não, não Eu vou botar o baú aqui Vou depositar todos os meus itens Mas eu vou ficar só com itens Só que eu vou ficar com, sei lá Com um bloco de Cabal Stone Um bloco de terra, sacou? Bom, ó Eu diria que você tem um cérebro avantajado Isso aqui foi um teste social Que não existe de verdade, não Tá me tirando, mano Meu Não é verdade Não, pode pular aqui, ó De boassa Vai tomar banho LG Eu achei que era melhor Não, todo mundo que vem pra cá Fosse sapiado E todo mundo fica com medo Você foi mais inteligente De verdade mesmo LG, o anel tá completamente cheio Ele tá mil barra Dez mil barra dez mil Então a gente quebra aqui E, Jess Bota a espada Morgana na mão E ataca Tá, ela tem 45 de ataque damage no momento Vamos ver Eita preula Ai, que doido, galera Eu tô batendo com a espada E o anel tá diminuindo A durabilidade dele Caraca, que da hora, velho Tá diminuindo o anel Gasta tudo? Gasta tudo Pode gastar tudo Pode ir até tudo Vai até o máximo Beleza, beleza Eu nunca matei tanto villager na minha vida, mano Cê tá doido E aí, abre o inventário E vê quanto que tá o dano dela agora Mano, falta só um peidinho aqui, ó 600 Falta mais um villager Mais um villager só Pode andar mais fraquinho Aí ó, escapou, escapou Pega ele Positivo Pronto, gastei tudo, mano Ai sua espada agora tá Que isso? A espada agora tá com 57.5 de dano, velho Ô, louco Ô, louco Valeu a pena Você é um ótimo trabalhador Um dos melhores, eu diria Caraca Caraca, velho Nossa, que doida essa espada Eu quero uma espada dessa, LG Pode fazer uma pra você É claro que pode Vai ser bem legal Mas você quer um pagamento, né? É, meu Por favor, mano É, Jess, é que tá Tá bem apertado aqui a situação Não, não Qualquer dinheirinho cê, mano Tô tendo humildade Tá ligado? Cara, eu tenho a cutia perfeita pra você, Jess Ó, não é muito, mas é o que eu posso pagar, tá bom? Tá, beleza Tranquilo, mano Pega aí É que eu tô tentando pegar aqui, tá? É só ficar em cima, Jess Tá indo Pega Sendo que é dinheiro, eu vou pegar de volta Mano, sério Cê tem que me pagar em nota de um real, LG Tá mentindo, cara não, velho Olha pra isso, mano Tá me dando em nota de um, cara Gente, é só eu fazer isso aqui, ó Não, tem como virar nota de dois, não? É, tem como virar nota de cinco Na Grafting Table Ah, mano, tá mentira Não, pera, pera Cê tem que Grafting Table aí? Tem uma aqui Ó, velho O LG é muito palhaço, galera É só ele fazer isso aqui, ó Todos os trabalhos que eu fiz hoje Cê foi o que mais me pagou É, querendo ou não, cê vendeu sua alma, né? Então é o mínimo que eu poderia fazer pagar bem, né? Não, cê viu quantos seres humanos eu matei no vídeo de hoje? Quantas cabeças de lula? Então, ó Eles tão tristes aqui, ó Tô bravo com cê Aliás, se você quiser uma espadinha dessa depois, fala comigo Não, não, vamo fazer Vamo mexer no mod Eu quero te convidar Pra gente fazer essa espada louca junto, velho É a espada do joelho dourado, fi, do clã Ah, não Ah, não Ah, não É a dimensão do Likin É a espada da dimensão do Likin lá que cê fez, fi Cara, pior que parece mesmo Tá, 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 tá Você me convenceu Eu não vou nem cobrar quando a gente fizer, então, vai Demorou demais, velho Muito obrigado, hein, LG Eu que agradeço, tamo junto Valeu Prontinho A gente tá meio que na Tamo meio que na sorte, tá ligado Ah, ele é na crafting table Primeira coisa desse mod que usou na crafting table Até achei estranho Tá, eu vou colocar ele aqui por enquanto Tá, na teoria Pra fazer essa gema que eu quero Eu coloco esse daqui no meio Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Foi Ô Conseguimos Bom, vamos fazer mais já que deu certo Por que não? Tá, agora que eu vi que essa máquina é bem bonita Eu vou colocar em outro lugar Pra vocês poderem ver melhor ela funcionando, galera Tá, então a gente vem aqui Coloca a essência aqui Esmeralda 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 Mano, que da hora Eu tô ligado que a gente pode colocar até 6 gemas do mesmo tipo por spawner Então, vamos fazer mais aqui Ô, a parte boa é que esse processo Ele é bem legal e bonito Porém, ele não é demorado Porque, tipo, da primeira vez, a segunda vez é bem da hora Mas depois ele começa a enjoar, né? E tá lá O sexto e o último Vai faltar dois gensockets, né? Vamos fazer mais então, aproveitando? Tá, taca eles aqui Cadê o skr? Taca a forguinha Boa Aí, temos 6 Vou fazer mais pedrinha lascada enquanto isso também Boa, foi Agora a gente vem aqui Um, dois, um, dois Um, dois E acende Pronto, e com isso Nós temos 6 gemas da velocidade Tomara que seja bem útil isso daqui Agora que nós temos ela A gente vai precisar de outras coisas Que primeiro a gente vai ter que tirar tudo esse item daqui E a gente vai precisar agora então De mais um anel de conjuração Vamos fazer ele já E de, obviamente, mais um spawner Que vai precisar de 8 bases Que vai precisar então de 4 coisas de netherita A gente tem 4? Temos 5, vai dar certinho então Prontinho Anel de conjuração feito Pega aqui 4 E taca fogo agora Enquanto esse daqui vai sendo feito Que vai demorar um pouco Pra gente poder fazer nosso spawner A gente tem que pegar As nossas mob capture Que são as nossas pokebolas Que pegam mobs Pra qualquer local que a gente quiser A gente tem que pegar porquinho Tá bom, vim numa wheystone aqui De veras longe que eu tenho Vamos aumentar o dano da nossa espada Só pelo meme Errei 61 Dá pra matar mais 2 1 2 Tá, será que a minha espada Já tá derrotando golem numa só? Não Por que ele não matou golem numa só? Bom, de qualquer forma Eu não vim aqui por causa de golems Eu vim aqui por outro motivo Eu tenho essa wheystone aqui Tão longe galera Menos 21 mil Por causa que eu tô ligado Que aqui ninguém explorou Então a chance de achar um porquinho aqui É bem alto, tá ligado? Que bioma lindo Galera, olha que bioma diferente Nossa, vou levar uma dessas flores aqui diferente Que da hora Ó, aqui temos vaquinhas Ó, eu tô procurando um porco Mas tu não é um porco, tá bom? Enfim, agora a gente tem que achar porquitos aqui Porquitos, porquitos Ovelhas E como vocês podem ver A parte boa desse aqui ser um bioma novo É que os mobs eles spawnam em conjunto Tudo grudadinho no outro E isso significa que é um bioma Literalmente que ninguém explorou ainda Senão os mobs já iam ter tido tempo de se mover Enfim, gente Agora eu vou dar um rolezinho aqui Até achar os porquinhos Daí nós volta Mano, eu posso dizer pra você Que esse servidor está escasso de porco Na hora que eu acho uma ovelha rosa E uma ovelha de coroa Mas eu não acho um único porquinho Ah, galera Tá complicado Eu tô bem louco Ó, vaca Essas áreas aqui mais limpas São as áreas geralmente que nascem os mobs Só que só tá nascendo vaca aqui e ovelha Cavalo também tá nascendo bastante, ó Eu tenho fé que eu vou achar Só que tem que ser na hora certa Mas eu vou achar Pode... Eu boto fé, galera Enfim, vou continuar aqui a exploração Só parei pra mostrar pra vocês Isso Nossa, que bem diferente, né? Olha Eita, tem um meteoro aqui no coitado Não é diferentão, né? Enfim, vamos continuar aqui, galera Gente, depois de 10 mil horas procurando porco Não achando Eu fui até o menos 25 mil Minha amiga Camila Nogal Carequinha Ela falou que é show, né amiga? Eu achei quatro, amigo Quatro Quatro Meu Deus Tá saindo aí Tendo mais rápido do que eu posso Eu quero urgentemente conseguir mais Gente, falta mil blocos Nossa, amiga Quanto tempo eu tô procurando isso? Tá vendo? Só precisava da minha presença Basicamente, né? Tá, gente Cheguei E ó, o porquinho Valeu, amiga Aqui, Vigo Seu irmão Ué, mas por que você tava cuidando dele, então? É porque eu gosto de cuidar do irmão dos amigos Não pode tomar conta da família Assim, não sei tu Mas eu procurei e não achei E você já tava perto de um quando entrou Então acho que esse argumento não é válido Não, pera, pera Foco Tá Vem pra cá, senhor porquinho Você tem coisa pra fazer uma outra dessa pokebola aqui? Você tem o enderpearl ou ferro? É, tem o enderpearl Tá, tá, tá Me dropa, me dropa Cadê? Fiz mais uma aqui E agora mais uma aqui Tá, tem mais porquinha aqui Você falou que tinha quatro, né? Cadê? Tem que eles tão andando por aí Mas tinha quatro Tinha dois aqui e dois mais pra lá, ó Tá, cadê? Nossa, tá camuflado E tem um outro aqui, ó Que eu vi, ó Ah, de cabelo desse é fofo Tá Com três eu já consigo fazer o que eu queria Mas se tivesse mais um ia ser bom, né? Sim, eu sei que tinha mais um Ele tava aqui perto desse Aqui, ó Aqui Quê? Quantas carninhas dropou? Quatro Boa, sério? Sério? Era o número perfil que eu precisava Ah, deu bom, amiga Valeu Piscotapa Não, eu preciso disso Ah, tá É pra minha loja Você acha que ia fazer à toa, credo? Bom, amiga Vai lá, obrigado Daqui a pouco eu te mostro o que eu vou fazer, tá? Tá bom, tá bom Tchau Tá bom, temos certinho aqui agora oito Sou alóis Pega elas aqui tudo E coloca um desse aqui no meio E taca forguinha Eita É o que mesmo? É o Zoro Ah, nem Não, dá nada, dá nada Tá esquentando aqui Já vou usar o nosso spawner E agora o bagulho vai ficar doido mesmo Sabe por quê, gente? A gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai pegar e tirar tudo isso daqui do meu inventário E agora o que a gente vai fazer é bem da hora, saca só A gente vai vir aqui na base do arquinho Vai soltar dois porquinhos Tá, peraí que eu não tô precisando de cenoura Então deixa eu pegar eles de volta por enquanto Gente, consegui as cenouras com o alquinho Eu queria pedir mais favor pra ele Aproveitando que ele tá aqui Você se importa de eu usar aquele seu andar de baixo Pra colocar uns porquinhos Depois eu tiro Só por causa que na minha casa não é seguro Pode pôr Pode pôr Obrigado, obrigado Nada Só vou pedir a utilização dele, gente Ó, cuidado, tem diabo das suas manias aí Eles atacam? Se eles não vão atacar, é Peraí que eu tenho Eu tenho uma pouca bola aqui, ó Se ele atacar, eu já capturo Então pega ele rapidinho Que o bagulho do porco não vai demorar muito, não Tá bom, vou tirar ele Obrigado, Arquim Obrigado de nada Tem mais de um? Tem outro aqui, ó Tem, pronto Tem que ter uma coleção aqui Tá bom, obrigado É, porque ele tem uma namorada agora Tá bom, bom Até ele tem ou não, né? Vida difícil Enfim, brincadeiros da parte Vamos soltar o porquinho um aqui O porquinho dois aqui Pegue a cenoura Pega outra cenoura aqui Se esse capacete deles não ajuda, né? Será que foi já? Boa, fez um bebezinho Agora nós pegamos o adulto Deixa ele aí Nasceu dois bebês? Peraí Tá, nasceu quatro Isso é bem bom, na real Vamos pegar esse aqui então de volta Aí, boa E vamos deixar esses quatro porquinhos crescendo Agora o que nós vamos fazer É finalmente repopular os porcos na cidade Por causa que eu pedi pro Adem Olhar quantos porcos tinha no servidor Porque não tava conseguindo achar Ele falou bem assim Tinha seis pessoas online na hora Ao redor de todas essas pessoas Incluindo eu Tinha um único porquinho no servidor Que era perto da Nogal Da Nogal achou e me mostrou Não precisa ver como tá complicado Então vamos refazer os porquinhos na série Aliás Vamos fazer nosso ritualzinho aqui ó Uma coisinha de porco pra cá Uma pra cá Uma pra cá Pega nosso mob spawner novo Nossa varinha aqui do mod Pega a Soul Sand Coloca ela aqui Coloca um porquito aqui E ativa Ah, tá, 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 tá Faltou esse daqui Pronto Será que vai funcionar? Tá, não foi Tudo bem, tudo bem A parte boa é que se funcionar Primeiro que vai ter mais porquinho no servidor E segundo que a gente vai poder fazer a farm Então isso é bom pra um caramba gente Tomara que dê certo Tá, a gente tem só mais um Então última chance Aqui, aqui, aqui e aqui Ah, esse chapéu tá um fofo Tomara que vá Não foi O que acontece agora É que a gente vai ter que ver com o Alquinho Se ele tem mais cenoura Aquele que me dá essas cenouras aqui Pra gente fazer aqueles porquinhos Que ele sem fazer mais porquinhos Até funcionar Tá, então deixa eu ver com o Alquinho aqui Calma aí Oi 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 Vai parecer meio Meio pidão Mas tem mais cenoura Não, pode pedir tudo que você quiser Vem cá Tem a caixinha aqui na cozinha É, nesse caso é até de boa Porque a forma é pra nós dois Mas é que eu fico me sentindo mal de pedir aqui Não, relaxa, mano, relaxa Eu também pego os cordones do seu sistema Ué Não, isso eu tô ligado Mas pode pegar mesmo Aí, eu vou fazer aqui o negócio Se sobrar É só colocar aqui de volta É, pode ser, pode ser Ou tá querendo meu armazenamento Sem problema Eu coloquei meu armazenamento que é mais fácil Então Ó, Arquinho Beleza Deus quiser Nós vai ter porquinho no servidor finalmente Porque eu pedi pro ADM Quantos porquinho tinha Tu acredita que ao redor de todo o suspender Que tá online Tinha um porco no servidor só? Meu Deus Tá em extinção Tá, mas nós vai Nós vai curar isso Posso ficar tranquilo aqui Vai curar Confio, confio Ó, galera, o Arquinho tá com nós Nessa jornada dos porquinho então Arquinho, porquinho Todo mundo unido Vem cá, amiguinho Desce aqui Façam porquinhos infinitos Vai, faz porquinho infinito, galera Tem quanto aqui? Um, dois, três, quatro, cinco Ó, já tá aumentando Seis, acho Tá, temos Ah, tá funcionando Tá, vamos lá tentar fazer agora funcionar Porque se funcionar vai ser bão demais Bão demais Vamo lá, vamo lá, vamo lá Por favor, pega Por favor, pega Porquinho e... Tá, vamo lá de novo, vai Vamo lá, vamo lá Por favor, pega Por favor, pega Ah... Agora foi, eu senti Agora foi, agora foi Vou ficar caparinha na mão pra dar sorte Ô, meu... Gente, não quer ir Ele não quer ir Ah, ele não quer ir Tá bom, beleza Peguei mais alguns porquitos aqui Vamos tentar Que, por favor, funcione E... Fui! Uh! Pra quem não sabe, eu já tentei umas dez vezes sem gravar, gente Que eu tô tentando, eu tô dando tudo quando não vai Então... Finalmente foi Finalmente foi Finalmente foi Finalmente foi Arquim, funcionou Aí, boa Gente, pra quem não sabe, eu aqui tá até me ajudando Por causa que os porquinhos demoram tanto pra crescer Ele tá fazendo um ritual mágico que spawnou porco Vamos mostrar pro pessoal, Alquim? Vamos, vamos Vem cá Deixa eu até soltar esses daqui, ó Fiquem livres na casa do Alquim, galera Aqui você tem um motor de porco agora, tá bom? Tá bom Mostra aí a magia, Alquim Ó, o ritual é bem simples A gente usa pedaços de porquinho Bota uns negócios aqui Aí a gente simplesmente invoca um porquito Aí, ó Ah lá, gente, ó Cadê? E... Bonk Boa Ah lá Quase não tem porquinho aqui, né, Alquim? Não, quase nada Quase nada Ó, Alquim, você quer comigo testar o spawner? Quero, vamos lá Tá, vamos lá em cima aqui Os pouquinho é seu Faz o que você quiser agora Ó, o porco Ele é um animal bem legal Porque a treta dele é que ele só spawna na grama daquele mob pacífico E tem que ficar de dia Você consegue dormir? Consigo Tá, enquanto isso eu vou botar o spawner aqui Deixa eu pegar aqui Aquelas minhas essências upgrade Alquim, ó Aqui tá o spawner que eu fiz agora pro bicho, né? Pro porquinho Aham Vou colocar os upgrades de velocidade que eu fiz Eu nunca testei eles E vamos colocar o essência de porco Vamos ver a alma do porquito Será que vai funcionar? Espero que funcione Porco Tá Aí Foi um Dois Tá funcionando, Alquim Tá funcionando, Alquim Três Agora foi E ó, Alquim Sabe a diferença do cage de mobs pra todos? Ó, você tá vendo aqui, ó Que eu tô derrotando os porquinhos E só tá dropando costeleta normal, né? Tá E dropar só costeleta normal é muito chato, Alquim Sabe por quê? Por quê? Porque se eu vim aqui colocar um graveto e uma barrinha de ferro e craftar uma faquita Ele dropa presunto Que da hora E ó, Alquim Se você vê O presunto Ele já recupera uma cotinha boa Agora se a gente esquentar ele Alquim Como você pode ver Quando esquentado Ele dá 8 de saturação e 5 de fome Caraca É muito bom Sim Agora a gente literalmente, Alquim Só tem que fazer uma farm de porco E colocar alguma máquina pra bater com a faca pra gente Olha como é fácil Boa Nossa, maravilhoso Você tem já uma ideia de como fazer isso? Alquim Que elas se fazem como se fosse o braço humano Então eu vou botar a faquinha na máquina E a máquina vai ficar clicando nos porquinhos pra mim Entendi Que bacana Eu acho que dá pra fazer essa faquinha de diamante inclusive Aí ó, já dá pra saber Será que dá pra encantar ela? Hum Tipo Looting Hum Dá pra encantar ela só com destruti Oh, peraí, calma aí Alquim, dá pra eu botar a fiação nela e indestrutível Boa Boa, isso é ótimo Bom, esses porquinhos que tá aqui Eu vou deixar eles espalhados pra galera se divertir Mas agora aqui A gente finalmente tem a farm de porco Que é a farm da melhor comida Que a gente consegue até o momento no modpack E a gente pode finalmente abrir nossa loja aqui Yay Boa, boa LG Mandou bem É, agora só automatizar o processo da morte dele Mas Isso vai ficar pra outro episódio, pessoal Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o gostei Passa no canal do Elquim que ajudou pra caramba E aqui na sua esquerda Tá aparecendo uma playlist completa de Dripcraft E um episódio muito hora pra você clicar Então vai lá E é isso, é nóis, falou Ui Opa